Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as novidades que chegou aqui na China e também um novo pacote que temos gratuito aí no global para pegar mais gemas para a gente torrar aí na Pandora Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Instanceer Lembrando né, minha boca ainda está zoada e tal né Mas vida séria que a gente tem que trabalhar né Então entrando no aplicativo, tá, você vai aqui Se você não tem aplicativo da GT, é só escrever GT Arcade na Play Store e tal Você vai ter esse aqui ó Que era uma gema e 50 florzinhas, tá Então é gratuito, é diário, beleza Então vai durar aí mais quatro dias, até terça-feira né, possivelmente Então são mais geminhas aí para você torrar, virar poeira e tal, ter restituição, fechou? Agora eu vou mostrar os eventos de aniversário que já chegou Lembrando que muitos desses eventos podem ser aproveitados no global Inclusive o do Albáfrica, isso mesmo O da skin do Albáfrica já está aqui no servidor chinês Inclusive deixa eu mostrar aqui Todas as skins que já chegou aqui no chinês Então temos o Doneros, né No vídeo ontem, Doneros e tal, Mitano Então tem ele aí ó Muito estiloso, aqui não mostra o formato de Chimera, né Mas no vídeo dele vai mostrar a Chimera com esse visual Chegou da Pandora Comandante, tá Não é a nova Pandora Não é a nova Pandora Não é a nova Pandora Então ela está aí com o Visual School Muito top Eu gostei, viu, gostei Agora o Albáfrica Tá muito estiloso Ah, deixa eu clicar aqui na Pandora Para ver a animação dela De clicar, né Olha o do Albáfrica Como que é Parece umas rosinhas ali Então, cara A da Pandora Ainda Ela está aqui no jogo Mas eu não encontrei o evento Que ela aparece, tá Então Ripe aí a Pandora No evento Talvez ela vai ser lançada Na próxima medalha Na próxima medalha É a do Cano, né Clicando aqui Começa a dormir Ela acorda, né Que ela é cabulosa E é isso Agora os eventos Ó, tem isso aqui, ó Você fica tempo logado Pegando recompensa Mais uma aqui O que eu acho Uma hora logado Você pega todas as recompensas Aí o baú do tesouro do Mili, né Mais aí, ó Do Mili Ó, ainda vou ter mais um tempinho aqui, ó Para pegar mais recompensa, né Ó, deu uma gema, hein Fragmento, lembrando Que essas recompensas Podem ser diferentes No global Beleza Temos aqui A... Essa, né Que a gente pega Alguma coisa aleatória Vamos ver se vai dar boa Aqui Não deu boa Ripe Mais um aqui, ó Já peguei todas as recompensas Eu acho que vai ficar Uma hora alugada, tá Ó, muito top Temos o do novo pavilhão O evento do novo pavilhão É esse aqui Ó, o pavilhão da música, né Esse aqui, ó Ele não lançou no global ainda Mas, enfim Ele lançou Uma nova missão, né Para pegar aqui, ó É, vou mostrar para vocês Como é que funciona Talvez não deva chegar Esse evento no global, tá Porque ainda não temos o pavilhão Mas é a terceira vez que tem missão dele Então, é o evento do Dois Quindoneiros Que é Missões semanais Essa aqui, ó É a do Albáfrica Então, é Fazer 5 gemas 5 invocações Gema comum É Gastar 5 de vigor Comprar Ripe 3 vezes Aí, na medida Que o servidor For fazendo as missões Aí, no final Vamos ter A do Albáfrica Beleza Tá, boa Bem easy Do evento Do Albáfrica Tem grande chance De ser igual No global É o que A P-Twin Não quero Vamos ver O nosso servidor chinês Demora, né Aparecer Os banners Dos eventos As 10 de ar Grátis Vou ver Se eu vou conseguir Fazer vídeo De vocações Do Oneiros Era pra eu ter feito Mas eu não tô conseguindo Falar, velho Tá muito ruim Ó Aqui Eles tão dando Upskill Do Oneiros Tá E tão dando também Uma nova cena Aqui é Logar Cinco dias Pelo que parece Então não tem Como fazer missão Então acho que é lugar Então ó Upskill Do Oneiros Se vir Vai ser muito bom Dois livros, né Aqui, né Calda da Infortuna É melhor que o global, né Do global é horrível Ah, essa tem duas Ah, essa tem duas, né É, aqui é Sim da Pandora Mas Essa aqui não é a nova não, né Eu não sei o que que é É cupom, acho Instruição de cupom Gacha É Cupom também Aqui é aquele evento Do ficar logado, né Duas horas Ah, tem até duas horas Eles falaram Desencompensas e tal É Isso aqui já é comum A instituição, né Do chinês Que é diferente Do global Modo história Vamos fazer o modo história Eu não fiz ainda Vamos ver se parece Alguma coisa nova No modo história dele Ah, aquela imagem Que tava rodando, né É a imagem do Do modo história dele Cara O Neiros tá muito top Peraí Muito bonito Ó o Hypnos Tem visual Delosicambas, né Visual Clássico dele Aqui é aquele lugar Da animação dele, né De Locação Ó o Elcigi aí, ó Com o skin do Shura Sério Eles me deram Dois esqueletos Pra jogar É Só eu sujo aqui Pra gente tentar Repar ele no futuro, né Aqui é o Evento da troca, né Do Neiros Aqui é o Do pavilhão Você precisa completar Essas missões Pra pegar isso E upar As missões do pavilhão Pra você Liberar lá O bônus de pavilhão Tá, é mais ou menos isso Isso aqui é Uma triosca, né A Jusurir Tá até hoje Acabou Muitos eventos, né Olha só Estão de evento Muitos free play Muitos play swing Vamos mais uma Acabou o pano aqui, ó Pega o baúzinho Não sei por que não Pegou o baú Ela tá vendo Percentual aqui, ó Aí amanhã Vai ter missões de novo E aí vou pegando Mais desses Tiquetezinhos aqui Pra Completar E Liberar bônus Pavilhão Eu acho que é isso Mais uma Óbvio Um baú pelo menos Melhorou E no momento É isso Que nós temos Eventos, né Da primeira semana De aniversário Do chinês Pode ser replicado Esses eventos No global E semana que vem Vai ter novos eventos E tal Eu faço um novo vídeo Mostrando pra vocês também Beleza Vou ficando por aqui Né Espero que eu tenha condição De gravar Os vídeos Ainda mais Dois ou três Com a boca Arregaçada aí Pra esse fim de semana Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri